Ana estava dormindo calmamente em sua cama, mas assim que ela abriu os olhos, algo inexplicável aconteceu. Ah, o que tá acontecendo? O mundo começou a girar e Ana imediatamente ficou pobre. Contorne-me espartilho em tecido atlético preto. Experimente a parte de cima e adicione enfeites florais. O vestido está gasto. A saia também se transformou. Restam apenas trapos. Ela queria calçar sandálias brilhantes, mas a coitadinha tem que usar botas. Elas são realmente confortáveis. Bom dia, pássaro. Você vai cantar uma música pra mim? Ah, tudo bem. Não vou levar pro lado pessoal. Ah, está ficando frio. Ótimo, vou me manter aquecida. Mas ainda não tá quente o suficiente. Ah, tive uma ideia. A grama, ela pode ajudar. Isso parece bom. Ótimo. Agora eu tenho uma fogueira e eu posso me aquecer. Alguém tentou queimar essas lindas fitas. É meu dia de sorte. Nem todas queimaram. Que dia bom! Que dia bom! A rica Elsa faz roupas com os melhores tecidos. Recorte uma silhueta e faça mais uma. Sim, essa roupa de designer com cinta brilhante se encaixa perfeitamente. Há uma capa de tule nos ombros. Complete a roupa com uma gargantilha. Você não consegue tirar os olhos de Elsa. O baile da coroação está prestes a começar. Os convidados já estão aqui. Você estava esperando por mim? Senhorita, permita-me. Nesse momento, finalmente chegou. Ela foi coroada. Viva a rainha Elsa! Faça uma moldura para os trenós com espetos de madeira. Separe os espetos horizontais com os verticais. Só precisamos pintá-los para que eles se pareçam com madeira velha. Agora os trenós estão muito mais seguros. Há tanta neve! Eu quero andar. Ah, Christophe, você chegou bem na hora. Posso pegar emprestado? Eu mesmo vou levar você. Vamos lá! Agora é minha vez de levar você. Ok. Você é pesado. Ei! Você vai nos levar? Os trenós não estão muito estáveis, mas estamos sempre prontos para nos divertir. Quem sabe a gente deixe eles para alguém que queira usar? Eu vou primeiro. Use um detalhe de plástico. Remova as inserções de plástico de um recipiente. Peça ajuda para seus pais. Complete o veículo com um para-brisa. Um painel de controle, uma roda e decorações. Decore o Snowmobile com a palavra Frozen. Esse lindo veículo possui tecnologia de ponta. Ops, um pequeno acidente. Elsa, você está bem? Não me sinto tão bem. Vejo três de você, irmão. A rainha finalmente voltou assim. Deixe-me dirigir dessa vez. Não, não me importo. Sim, vamos lá. Anna veio ver seu jardim. Nesse ano, o trabalho dela trouxe resultados. Ela cuidou do jardim e agora não consegue nem carregar a colheita. Ups. Help! 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 Ah! Você está livre, bebê. Como uma cenoura. O que há nos galhos das árvores? Ótimo tecido. Vou levar para lá, Lulu. Tecido e galhos. Hum, vamos pensar como podemos usá-los. Snap! E o tecido ficou coberto com uma estampa. Uma refeição com tudo o que estava disponível. Coloque a comida dentro de uma trouxa e pendure-a no palito. Agora vai ser mais fácil para a Anna carregar no ombro. Posso cozinhar algo saboroso com esses ingredientes. Aham. E por agora, elefante. Me ajuda a levar minhas coisas. Um pedaço de isopor separado em três círculos perfeitos. Cubra a camada com fundã de argila clara. Polvilha e goloseimas com neve artificial. O bolo é decorado com flocos de neve brilhantes, miçangas e lindos cristais de caramelo no topo. Hoje é aniversário de Olaf. Elsa preparou uma surpresa para o bolo. Bom, mais alguns passos. Já pode abrir os olhos. Não é algo que eu tenha visto. Uau! Inacreditável! Sente-se! Esse dia está cheio de surpresas. Uau! É lindo! Elsa decidiu pregar uma peça no seu amigo. Quando o bolo foi trazido, a rainha aproveitou a chance para enfiar seu nariz de cenoura dentro do bolo. Feliz aniversário! Uhul! A festa continua. A massinha de modelar assume qualquer forma. A que você quiser. Em seguida, uma camada de cream cheese. Adicione algumas camadas. E ainda por cima... Um pedaço se transformou em um caroço de maçã. Elefante, obrigada pela ajuda! Ei! Há muito tempo que eu espero por vocês. Ei, o que tem dentro do pacote? Olaf, espera. Eu vou cozinhar tudo. Traga uma frigideira. Essas são as camadas para um bolo. Uau! A primeira panqueca não parece tão boa. Ah, bom... Vou adicioná-la no final. Ai! Eu queimei todas as panquecas! Se eu não posso fazer um bolo, vou fazer um biscoito com ele e aparar as bordas queimadas. Olaf, agora é a sua vez de cozinhar. Ok. Uau! Essa cobertura é tão macia. Como eu faço para decorar? Posso usar caroço de maçã e frutas vermelhas. Excelente. Pessoal, janta! Mas o elefante não gosta de comida assim. Olaf? Sim! E eu vou tentar. Parece que o biscoito não está muito fresco. Uh-uh. Olaf, você comeu tudo tão rápido! Uau! Eu estou tão feliz! Faça um espelho de maquiagem com um porta guardanapos velhos. Junte as peças. A mesa está pronta! Real sem prata. Existem pedras preciosas brilhando na moldura. O tampo da mesa tem uma faixa perolada. Nossa, tem tantas coisas lindas aqui. Eu posso experimentar. Ai, eu adoro luxo. Uhum. Maquiagem de princesa. Vamos tentar fazer. Eu sou um ícone de estilo. É, a reflexão não mente. Uau! Elsa! Uh! O que você está fazendo aqui? Me deixa consertar um pouco o seu visual? Aham. Thanks. Voilá! Olaf, você está de volta ao seu estado normal. Tem razão, Elsa. Está muito melhor. Torça um fio para fazer um anel. As flores tornaram-se cobre. Coloque pedaços de um espelho quebrado em um fundo preto. Destaque a parte traseira de cobre. Anna estava descansando em sua pequena casa. Salamanda Bruni não liga para nada. O animal está pulando. Ah, não. Tenha cuidado. Ah, é um desastre. O que eu devo fazer? Eu estou tão triste. Desculpe, Anna. Olha só o que eu encontrei debaixo da cama. Vamos tentar substituir. Ok, vamos tentar. Parece bom. Aham. Anna pode olhar para suas sardinhas de novo. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve em Lolilu e assista sempre mais vídeos legais sobre bonecas. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.